A fotografia começou na minha vida desde quando eu nasci. Eu já nasci dentro de uma empresa de fotografia. Então os meus pais trabalhavam na loja, eu estava desde criança dentro da loja participando. Eles trabalhavam no laboratório fotográfico fazendo fotos naquela câmera escura, onde ficava todo mundo no escuro. Eu aprendi desde bem cedo a fazer foto numa câmera escura. E aí fui passando por todas as etapas. Eu sou a quarta geração da família trabalhando com foto. Tenho certeza que a empresa vai existir por muitos anos ainda. Não sei se vai ter uma quinta geração da família. Talvez não tenha. Desde a fundação sempre foi aqui. Nós temos um quadro que depois vocês podem ver aqui na parede. Tem várias fachadas da empresa. Desde a primeira a empresa sempre esteve nesse mesmo local. Com um formato diferente, fachada diferente, mas sempre aqui. Isso é uma coisa que faz as pessoas da cidade lembrarem muito da empresa. Ela sempre esteve no mesmo local. Então virou uma referência. Um ponto na cidade, no comércio, de fotografia. Há 100 anos atrás, quando a foto começou, não tinha filme. Era chapa de vidro. E as câmeras eram enormes. Então o meu bisavô, o meu avô, os irmãos do meu avô fotografaram com essas chapas de vidro. Isso até hoje está disponível e serviu como material de pesquisa. Existem pessoas que fazem livros, que falam sobre a cidade e que procuram materiais fotográficos, registros de foto. Que nós temos aqui parte deles hoje. E muita coisa foi doada já para o Museu Voluntários da Pátria. Isso não tem preço. É algo que não tem como medir. Na minha opinião, a fotografia nunca mudou o seu papel. O papel da fotografia é preservar a memória e compartilhar a memória das pessoas. O ser humano sempre compartilhou isso. O que mudou na fotografia é que se perdeu o costume de imprimir as fotos em papel fotográfico e compartilhar essa memória impressa. O que é uma pena, porque é a maneira mais interessante de você preservar. Foto tem um papel fundamental em recordação e divulgação da memória das pessoas. Isso nunca vai acabar. A gente precisava dar um rumo para a empresa por conta da entrada da fotografia digital. Até então era na loja, todo mundo vinha, trazia um filme para revelar. E esse era o grande volume de uma loja de fotografia, revelação de filme. E isso foi acabando. Hoje não representa quase nada no nosso faturamento. Então a gente tinha que achar algum diferencial. A gente já sabia que a fotografia digital ia tomar conta. Então foi quando montamos o estúdio. O estúdio só cresceu de 1999 até 2012. Ele teve um crescimento grande. Depois teve uma queda, porque começaram muito o celular. A pessoa capturar as imagens através do celular, filmes, vídeos. E aí a gente teve que se adequando também. Foi quando a gente fez muito evento. Aí fomos entrando na parte de fotografia escolar com bastante força. A fotografia digital, ela compete muito com a gente. Apesar que a gente tem um número grande de clientes que revela a foto ainda com a gente pelo WhatsApp. Hoje em dia, se eu te falar, é 95% das imagens que chegam até nós é pelo WhatsApp. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar aqui, o cliente tinha uma exigência altíssima de qualidade. Eles vinham, comparavam uma foto com a outra. Hoje não. Hoje acabou qualquer... Não tem cor, não tem enquadramento, corte de cabeça, olho. Eles não se importam mais com qualidade. Acabou a qualidade. É um ou outro cliente. Então é esse que vem para o estúdio, que quer uma foto bacana da família, do filho ou da esposa. Hoje a cidade tem muitos fotógrafos, pessoas que fotografam muito bem. E talvez essas pessoas mais jovens não tenham, como nós, que estamos aqui há quase 100 anos, essa noção exata da responsabilidade que é ser um fotógrafo. Fotografia pode dar um pouco mais ou um pouco menos de dinheiro. Isso não é importante. Na minha opinião, o mais importante é essa consciência que o fotógrafo tem que ter, que o trabalho tem que ser muito bem feito. Porque a gente está retratando a vida das pessoas, a vida da cidade. E isso é muito importante para as gerações que vão ver. Quem vai ver o futuro só vai conhecer o que é hoje, a nossa realidade e o presente, se alguém fotografar e principalmente colocar isso em papel. Não só manter isso em um arquivo digital. Nossos filhos, netos, bisnetos vão entender quem nós fomos através do registro de um fotógrafo. Outro dia nós estávamos fazendo um evento, uma festa grande de 100% de ação. E ali tinha 10 mesas que o meu sogro tinha feito o casamento da família que estava ali. A gente estava fotografando a festa, os convidados, fazendo a foto e lembrança. E muita gente foi abordando. Ah, é porque o seu sogro fez o meu casamento, foi também a minha filha. Nós temos muitas histórias de famílias que hoje a gente já está na terceira geração, já fotografando os netos. Então você tem que achar um caminho ali dentro da fotografia que você goste principalmente, porque você tem que se dedicar, você tem que aprender. Eu faço curso até hoje pela internet, a gente paga uma assinatura de um curso virtual, e direto eu tenho uma dúvida, alguma coisa eu acesso lá, fotografia, de tudo quanto é tipo. Desde um produto, um new born, um detalhe, uma foto diferente, eu vou lá buscar alguma atualização. E é isso, você tem que estar sempre fazendo. E é muito passativo, não importa se você está cansado, se você está com calor, se você está com frio, você tem que estar ali com a câmera na mão, sorrindo e pedindo uma foto bonita da pessoa. Mas não consigo me imaginar fazendo outra coisa.